Mini-abdominoplastia, será que essa cirurgia é pra você? Então vamos falar hoje sobre a mini-abdominoplastia que pode ser feita com ou sem a lipospiração. A mini-abdominoplastia é uma cirurgia para pacientes que não tem flacidez de pele no abdômen anterior. Ou seja, pacientes que tem diástase, tem uma protrusão da parede abdominal, mas não tem sobra de pele na parede anterior. Na mini-abdominoplastia, a gente faz um corte na altura da cesárea, descola toda a pele do abdômen e faz a aplicatura da diástase. Então a gente vai corrigir a diástase sem ter que fazer a cicatriz, aquela cicatriz em volta do umbigo. Então, mini-abdominoplastia não é para pacientes que tem flacidez de pele no abdômen. Outra coisa que é importante dizer, mini-abdominoplastia não quer dizer mini-cicatriz. Muita gente confunde esses dois termos. Muitas vezes a mini-abdominoplastia precisa ter uma cicatriz do tamanho de uma abdominoplastia clássica. E a lipoaspiração? A lipoaspiração vai ser realizada quando o paciente tem gorduras localizadas que desejam retirar em flancos, nas costas, nos braços. E pode sim ser associada com a mini-abdominoplastia. Quer saber mais sobre abdominoplastia, mini-abdominoplastia e lipoabdominoplastia? Então clica no link que está na tela que você vai ver um vídeo completo sobre o assunto. Até mais!